O sonho vai costeando de a cavalo Sai pelo pago, firmando o ru Carrega o sentimento na garupa E guarda rimas pra o meu consumo Olhando pro sem fim do horizonte Eu toco em frente e amanço a dor Eu tenho um santo forte que a madrinha E a estrada fora segue fazendo fiador Quem guarda posto nos fundam desta querência Guarda a essência de tudo que a alma diz Em cada lágrima um lamento de saudade Em cada verso uma razão pra ser feliz Vem a lembrança repontando uma tristeza Vem a esperança apagando a cicatriz Eu tenho a manha pra topar as incertezas E um cerne forte que se afirma na raiz Venho pela estrada Botando freio na mágoa Medo meu cavalo Quando o sonho pele vaza Venho pela estrada Botando freio na mágoa Meto meu cavalo Quando o sonho pele vaza Quem guarda posto nos fundam desta querência Guarda a essência de tudo que a alma diz Em cada lágrima um lamento de saudade Em cada verso uma razão pra ser feliz Vem a lembrança Vem a lembrança repontando uma tristeza Vem a esperança apagando a cicatriz Eu tenho a manha pra topar as incertezas E um cerne forte que se afirma na raiz Venho pela estrada Venho pela estrada Botando freio na mágoa Meto meu cavalo Quando o sonho pele vaza Venho pela estrada Botando freio na mágoa Meto meu cavalo Meto meu cavalo Quando o sonho pele vaza Meto meu cavalo Quando o sonho pele vaza Compre-que-lo Quando o sonho pele vaza Compre-que-vo Compre-que-lo Compre-que-lo A voz da senhora Compre-que-lo Compre-que-lo Compre-que-lo